Fala pessoal do canal, começou mais um vídeo, hoje vai ser um vídeo de detectorismo por aqui nessa região Aproveitei que secou bastante aqui, então a gente vai estar passando o aparelho Então vamos embora, vamos levar o aparelho aqui e continuar Vamos continuar passando aqui para ver se a gente encontra alguma coisa Um sinal aqui já, o primeiro sinal Vou mais ou menos aqui Um sinal aqui Um sinal aqui Um sinal aqui Eu acho que saiu aqui Vamos lá O que que era? Um pedaço de Alumínio Um papelzinho de, não sei, deve ser de bala Então foi um papelzinho de bala Um sinal de fundo Depois a gente continua Aqui, fazer outro vídeo com uma bateria aqui Pra eu passar aqui, pra ver o que que vai dar Vamos continuar buscando aí Um sinal mais forte Aqui Mas tá batendo baixo Provavelmente deve ser ferro Mas vamos conferir aqui Um sinal de fundo Um sinal de fundo vamos ver um prego conferir aqui trouxe um potinho que a gente usa como bater esse aqui é pequenininho como é pouco material então a gente vai estar fazendo com esse pote aqui mesmo primeiro vamos ver se esta rocha aqui tem como tirar ela vamos colocar aqui dentro depois a gente lava agora vamos pegar esse material aqui aqui vamos 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 Quase finalizando aqui Já dá pra ver Vou tentar tirar mais um pouco aqui Aqui Vou tentar separar aqui A gente vai ficar por aqui Vamos continuar o vídeo aqui A gente vai acabar de tirar Todo o material daquele buraco lá Se tiver mais coisa lá A gente volta pro vídeo Continuação Fazendo a continuação desse vídeo Então até lá Até o próximo vídeo Um abração a todos Valeu